O roubo aconteceu durante a noite desta segunda-feira em um estabelecimento comercial na Avenida Troleze. Dois ladrões, um deles armado com revólver, invadiram o local e anunciaram o roubo. Os ladrões levaram dinheiro e celular de funcionários e clientes. A polícia foi chamada e começou a fazer buscas próximos ao local na tentativa de localizar os ladrões, que fugiram em uma moto. Uma denúncia através do 190 da Polícia Militar informava que indivíduos com a característica dos ladrões estavam em um cortiço no bairro Quarto Centenário. No local, três indivíduos foram abordados, detidos. A polícia localizou uma arma, um revólver calibre .38 municiado, cinco celulares e R$ 175 em dinheiro. Também foram localizados pela polícia três munições calibre .38 e duas munições calibre 9mm. Todo o material foi apreendido. Jefferson Luiz Antonelli, de 23 anos, morador do bairro Santa Cruz, e Kleber dos Reis Gonçalves, de 29 anos, morador do bairro Vila Maria, receberam voz de prisão. O outro indivíduo que estava com os acusados no momento da abordagem foi liberado. Três motos que possivelmente são utilizadas em roubo também foram apreendidas pela polícia.